Olá! Você sabia que é possível alugar as suas ações e ser remunerado por isso? O meu nome é André Bona e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo no meu canal. Bom, num dos vídeos que eu fiz anteriormente, eu expliquei como o investidor pode ganhar dinheiro apostando na queda do mercado por meio de uma operação que inclui o aluguel de ações. Uma operação para você ganhar dinheiro com a queda do mercado. No vídeo em questão, eu mostrei que o investidor pode alugar uma ação, vender essa ação que ele alugou, esperar o preço cair e recomprar mais barato e ficar com essa diferença com o seu lucro e devolver a ação para a pessoa de quem ele alugou, para o proprietário da ação que foi alugado. Caso esse tipo de operação não seja clara para você, eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz, que está aí no canal, que foi publicado, para você entender os detalhes e risco de fazer essa operação, porque esse de hoje é meio que... é preciso que você entenda o vídeo anterior. Nesse caso, nós falamos de uma situação em que o investidor alugou as ações de uma outra pessoa, ou seja, ele foi o tomador das ações. Porém, se houve um tomador, é porque também teve que existir, para que essa operação pudesse ser feita, um doador, ou seja, um dono de ações disposto a alugá-las para o tomador. E para alugar ações, o doador recebe uma remuneração por isso, da mesma forma como você aluga qualquer coisa. Uma dúvida comum, quando falo desse assunto é... Tá, André, mas por que alguém vai alugar uma ação para outra pessoa, se há uma expectativa de queda nos seus preços? Por que o dono dessa ação não simplesmente vende essa ação e se isso faz dela? Primeiro porque as expectativas de cada investidor são completamente diferentes, pois o momento financeiro de cada um também é diferente. Então, nesse cenário, você tem aqueles investidores com carteiras de ações de muito longo prazo, que não pretendem se desfazer das suas ações tão cedo e não estão se importando com oscilações de preços que acontecem hoje, amanhã, essa semana, esse mês ou nesse ano. Para esses investidores, que são os investidores fundamentalistas, eles compram ações pensando em mantê-las por um longo período com uma visão de sócio e avaliando aspectos relacionados ao próprio negócio em si da empresa que tem aquela ação e não as oscilações de preços de forma pontual. Então, alugar as ações é uma forma de ele receber uma rentabilidade adicional em cima de um patrimônio dele, o que faz muito sentido. Outro tipo de doador muito comum no mercado são fundos de investimento em ações. Os fundos de ações são obrigados a manter um percentual da sua carteira comprado em ações a contexto que acontecer. Logo, eles sempre terão ações que não serão vendidas tão cedo, motivo que os leva também a disponibilizar essas ações para o aluguel. Os fundos de gestão passiva, por exemplo, que seguem o indicador, por exemplo, o Ibovespa, possuem em sua carteira as mesmas ações que a carteira teórica do índice Ibovespa. Eles têm para o objetivo seguir, acompanhar o índice Ibovespa, e por isso não se desfaz das posições, salvo quando o próprio índice Ibovespa sofre uma modificação na sua carteira teórica. Mas essas modificações no índice são menores e não são de grandes proporções. Assim, é muito natural que sempre existam doadores disponibilizando suas ações para aluguel e recebendo uma remuneração por isso. E o que define o preço do aluguel em uma ação? O preço é definido de acordo com a oferta e demanda do respectivo papel para aluguel. Então, ações mais líquidas, por exemplo, que possuem maior peso no índice Ibovespa, são muito mais disponíveis para o tomador, porque você tem muitos doadores com essas ações. E esses doadores tendem a ter uma remuneração percentual menor, porque tem muita oferta. Muitos colocam isso para alugar. O aluguel pode gerar uma remuneração de, por exemplo, 1% ao ano ao doador, nesse caso, de ações muito mais líquidas. E alguns podem possuir uma perspectiva de queda, que é compartilhada por um grande número de investidores, e isso pode ocorrer um grande aumento dos tomadores, o que faz com que o preço do aluguel pago ao doador suba. Tem ativo que já foi negociado a mais de 50% ao ano com os de aluguel. Mas, naturalmente, quando você se depara com esse tipo de situação, significa que muita gente está acreditando realmente numa queda e que realmente não parece uma situação muito favorável ao doador, permanecer com essas ações para longo prazo. Pode ser que isso signifique que há algum problema sério nessa ação dessa empresa. Então, o importante é que se você possui uma carteira de ações fundamentalista, de longo prazo e bem diversificada, em boas empresas, é possível disponibilizar suas ações para aluguel e ainda receber, além da própria valorização que você espera, dos dividendos, uma remuneraçãozinha a mais, que é o dinheiro que está na mesa. É só você disponibilizar suas ações para aluguel. Se você gostou desse vídeo do nosso canal e dessa forma de você melhorar um pouquinho a rentabilidade da sua carteira de ações, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos conteúdos. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.